Tá, beleza? Brizzy aqui de volta com mais um vídeo do E-Football 2023 Mobile. Nesse vídeo, pessoal, eu vou trazer pra vocês aqui a nova formação, tá? Do Motedil Yamagata. Motedil Yamagata, o novo time. Eu vou mostrar pra vocês onde encontrar essa formação. Mas aqui, pessoal, eu tô mostrando pra vocês a formação padrão do jogo, tá? E essa formação que eu vou mostrar agora aqui, alterar a formação, colocar aqui padrão, é uma variação dela. Como vocês podem ver, os volantes ficam mais adiantados e mais abertos. O que eu acho péssimo, pessoal. Péssimo, péssimo, péssimo. Eu jogo assim, ó. Essa é a minha formação titular principal e favorita. Essa é assim que eu jogo. Aqui, ó. Alterar a formação padrão 4, 2, 1, 3. A diferença? Os volantes mais recuados e mais fechados. E é o ideal. E vocês vão ver na gameplay, vocês vão observar, pessoal, a movimentação do time. O quão espaço que essa formação dá. Então, pra mim, pessoal, eu não vi nenhuma vantagem nessa formação. Eu vou trazer a gameplay só pra vocês observarem e verem a diferença. Eu já tenho gameplay, vários gameplays aqui no canal. Só você pesquisar aí. Formação 4, 2, 1, 3. Com essa formação aqui. E agora eu vou postar aí pra vocês acompanharem a gameplay com essa formação aí, tá? Vamos lá pra eu mostrar pra vocês rapidinho onde encontrar esse time. É lá na J-League. Você vai aqui em Extras, Informações do Usuário, Time Ideal. Vai aqui em Ásia e Oceania. J-League 2. E aqui tá, ó. Montedio e Yamagata. Montedio e Yamagata, beleza? Então agora eu vou deixar vocês aí acompanhando a gameplay com essa formação. Ela é boa pra atacar. Isso, de fato, ela é boa. Mas pra defender, pessoal, infelizmente, você vai passar apuros. O que eu recomendo pra você melhorar isso? Colocar aqui volante. Colocar volante, volante. E aqui, de novo, volante. E aí, você procurar primeiro os volantes e colocar. Ainda assim, eu acredito que não fica boa, pessoal. Mas, pra critério de cada um de vocês. Vou trazer a gameplay pra vocês curtirem e verem o que vocês acham aí, beleza? Bora lá! E aí, você procurar? E aí, você procurar? Olá amigo e amiga de todas as partes do Globo, você que chega para acompanhar mais uma nova temporada do futebol. Hoje temos dois times com objetivos muito semelhantes e certamente com o mesmo espírito competitivo. Uma vitória nesta partida pode alavancar uma sequência boa no torneio e ninguém vai querer perder a chance de começar bem. Olha este estádio, é impressionante, um dos mais bonitos que eu já vi. Como vocês podem ver, já começamos por aqui. Eles têm que ser mais decisivos, né? Não é toda hora que vai aparecer uma chance assim, tem que aproveitar. Tentou um companheiro mais adiantado. A marcação tentou roubar a bola, mas não deu. O time teve uma bela chance de contra-ataque, mas acabou errando feio. A gente já viu isso acontecer, né? A falta de objetividade acaba prejudicando nos momentos mais importantes. Despachou lá para frente. Chegou na marcação e recuperou a bola. Gavi abriu o jogo pela esquerda. Olha a defesa, estava ligada. A metida de bola. Ele tentou fazer tudo sozinho, acabou perdendo a bola. É, já dava para ver que ia dar nisso, né? Não tem como criar uma situação de perigo com tanta gente na marcação. Aquela fase chata, mais chata do que eu. As equipes só estudando o adversário, ninguém faz nenhum movimento vertical, nem horizontal. É capaz de os goleiros dormirem como você e eu, né, Milton? Mandou a bola direto para o ataque. Não faltava opção, mas o resultado foi extremo. E ele chegou livre para marcar. Vem a batida! Gol! Para aliviar o coração da galera. Uma jogada fenomenal. Fez tudo sozinho. Que velocidade, que controle de bola, que elegância, Milton. Um golaço com a marca do craque que ele é. Eles conseguiram o mais importante. Tiraram o primeiro zero do placar. Agora é administrar a vitória parcial e o pique da torcida. É a chance do contra-ataque. Chance para Lewandowski. Boa armação de jogo e a movimentação... Saltou e tocou de cabeça. Defendeu! O homem é uma parede. Ele mandou bem para o gol. A questão é que o goleiro estava melhor do que ele no lance. E o time vai cobrar um escanteio. E ele consegue afastar a pressão. Teremos arremesso lateral. Ronaldinho... Mandou uma bola enfiada. E está armado o contra-ataque. Ronaldinho... Chutou para o gol. Impediu o ataque adversário. Acabou a primeira parte do jogo. O time está bem, está merecendo a vitória. A questão é saber se volta do mesmo jeito para o segundo tempo. 1x0 e nada decidido. Vamos ver na segunda fase o que acontece. Vamos para o jogo. Até agora só um gol no jogo. Mas isto basta para a vitória. Bom corte. Estava muito ligado no lance. Excelente posicionamento. Recuperaram a bola e partiram para o ataque. Conseguiu escapar. A metida de bola ali para o companheiro. É, dessa vez a defesa levou a melhor. Não tinha muito o que fazer mesmo, né? Marcação em cima e ele ficou sem saída. Boa entrada. Muito boa. Era uma boa chance. Não sei como foi que acabou dando tudo errado no final. Eu pensei mesmo que ia sair um gol. Boa bola. Alaba. Alaba cruza. Por cima. Subiu. O cruzamento foi legal. A cabeçada que foi ruim. Belo trabalho pela ponta. O treinador com certeza gostou. Substituição. Vai ter sangue novo em campo. Uma mudança ali na linha de frente. Em dois novos atacantes em campo. Uma mudança grande no setor de ataque. Pode ser interessante. Rodrigo. A defesa afasta o perigo. E eles ligaram o contra-ataque. Bola enfiada entre a marcação. É agora. Agora. E a defesa interrompe o ataque. Mais uma vez. É não ter o que fazer, né? Está perdendo o jogo. Tem que atacar. É. Agora não dá para ter medo de arriscar, né, Mauro? O time tem que se lançar ao ataque para tentar ao menos um golzinho. Só posso concordar, Milton. Boa bola. Pode dar certo. O time vive um momento de pouca criatividade na hora do último passe. Precisa tentar alguma coisa diferente. Até para dificultar a vida da defesa adversária para fazer um gol, né? Alaba. Chegou junto e conseguiu roubar. Foi falta. E o juiz está confirmando. Alaba. Ele viu uma boa opção na frente. Essa era jogada para selar a vitória. Não dá para perder uma chance como essa. Lá vem Kroos. Este é Griezmann. O time está fazendo... Ih, rapaz. Agora complicou para eles. E esse é Kroos. Quase empatou. Mas não pode ficar no quase. O resultado até agora tem sido garantido pelo goleiro. O pessoal precisa agradecer a ele. Griezmann. Bateu para o gol. Mais uma chance perdida. Ou eles melhoram essa pontaria ou não vai dar, não. meteu ali por entre os adversários. Acabou. Apita o árbitro. Fim da partida. O time já pode comemorar. Lutou em campo e conseguiu o que queria. E... E...